Música Eu sou uma Tip Top Tuber Eu sou um Tip Top Tuber Eu sou uma Tip Top Tuber Você sabe o que a gente vai fazer nesse carnaval? Muita bagunça! Muita bagunça! Música Oi gente, meu nome é Marci Freitas, eu sou maquiadora E hoje eu estou aqui no Tip Top Tuber Para falar sobre maquiagem de carnaval para os pequenos Duas dicas importantes Maquiagem tem que ser hipoalergênica E se for usar glitter nos pequenos Tem que ser glitter biodegradável A gente tem que aprender desde pequenininho a cuidar do planeta E as próximas dicas eu passo para vocês enquanto eu faço uma maquiagem Eu estou aqui com a Lele e a gente vai fazer uma maquiagem de sereia Eu vou usar os meus produtos aqui, mas você usa o que você tem em casa O importante é fazer, é maquiar o seu pequeno Lele, vamos fazer a maquiagem de sereia, né? Maquiagem sempre hipoalergênica para não fazer mal para a pele dos pequenos Música Eu vou fazer um blush na mesma cor do batom Vou usar o mesmo produto Vem aqui na bochechinha Beijo, folhinho Como o batom é cremoso, você vem com o dedinho mesmo, ó Esfuma E aí não vai ficar marcado, não vai ficar concentrado na bochechinha do pequeno E aí a gente vem com o mesmo produtinho, né, Lele? Uhum E a gente faz a boca Música Agora a gente vai passar uma cola de cílio Se você não tiver cola de cílio em casa, você pode pegar um gloss em color Qualquer gloss Passa o gloss no rostinho do pequeno e por cima vem com glitter E aí por último, a gente vai fazer uma coisa muito legal Que é usar essa sombra exclusivamente para cabelo Pega uma mechinha, coloca dentro da embalagem, ó Aperta com cuidado Leva até o final E, ó, cabelo rosa da Lele Vamos fazer azul do outro lado? Bonita Gente, o que é bem legal é saber que os meninos também, né, curtem carnaval Então é legal também fazer uma maquiagem nos pequenos também, nos meninos Eu vou fazer com esse produtinho aqui, ó, que chama Clown É uma maquiagem de palhaço Mas em casa você pode pegar um lápis preto que faz o mesmo efeito A gente vai desenhar aqui o tapa-olho Se você achar que com lápis é difícil Deixa só um pouquinho da parte de fora e um pouquinho esfumadinho na parte de dentro Já resolve Eu tô trabalhando com produto cremoso Isso vale pra lápis também, que é cremoso Tudo que é cremoso e você sela com pó, vira a prova d'água Então pra maquiagem não sair do lugar, você vem com um pozinho Sela tudo isso aqui que você tá fazendo, ó E vai ficar maquiadinho a festa inteira Olha o bloquinho da bagunça aí, gente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL